Música Olha só o que ela faz, essa mina é muito brava Olha só o que ela faz, essa mina é muito brava Ela vai na cavalgada por cima, ela não para Olha só o que ela faz, essa mina é muito brava Olha só o que ela faz, essa mina é muito brava Ela vai na cavalgada por cima, ela não para Música Ela vem na cavalgada toda tatuada Olha só o que ela faz, essa mina é muito brava Olha só o que ela faz, essa mina é muito brava Olha só o que ela faz, essa mina é muito brava Ela vai na cavalgada por cima, ela não para Ela vai na cavalgada por cima, ela não para Ela vai na cavalgada por cima, ela não para Ela vai na cavalgada por cima, ela não para Ela vai na cavalgada por cima, ela não para Ela vai na cavalgada por cima, ela não para Ela vai na cavalgada por cima, ela não para Ela vai na cavalgada por cima, ela não para Ela vai na cavalgada por cima, ela não para Ela vai na cavalgada por cima, ela não para Ela vai na cavalgada por cima, ela não para Ela vai na cavalgada por cima, ela não para Ela vai na cavalgada por cima, ela não para Obrigado.